Foram sete assinaturas retiradas da CPI do Pedágio e uma delas é do secretário Luiz Eduardo Cheida. Eu entendo que naquele momento, dia 11 de junho, quando foi protocolado o requerimento de pedido de retirada de assinatura, o deputado não tinha cadeira nessa casa. Ele não era deputado, ele estava licenciado. Então ele não teria como retirar a assinatura. Então eu questiono, não tendo validada a assinatura do deputado Luiz Eduardo Cheida na retirada da sua assinatura da CPI, nós teríamos as 18 assinaturas no qual nós deveríamos ter instalado a CPI do Pedágio. Eu acredito que ninguém pode pré-julgar ninguém. Se as outras CPI não deu em nada, eu acredito que essa nós vamos trabalhar para que ela traga um resultado positivo e mostre a realidade sobre o pedágio no Paraná. Nós não estamos questionando aqui se as concessionárias estão certas ou estão erradas. Nós estamos questionando os altos preços, estamos questionando a falta de obra e nós entendemos que com o aumento de veículos nas estradas do Paraná, o preço hoje poderia ser bem inferior do que está sendo praticado. Nós queremos saber a realidade, nós queremos ter a oportunidade de saber dos contratos, convocar secretários de Estado, convidar os concessionários para vir explicar a realidade, para nós sabermos o que está acontecendo, para dar ao povo do Paraná a oportunidade de saber dessa realidade. Hoje nós não soubemos, nós ouvimos falar tudo de disque. E eu acho que para nós sabermos a realidade, para nós termos poder, é por intermédio da CPI. Se não for por intermédio da CPI, nós vamos ter algo capenga. Nós vamos pegar uma informação aqui, mas daí não vamos ter a outra lá. Nós vamos pegar informação em secretários de Estado, não vamos pegar na concessionária. Nós queremos convidar aqui na CPI, se for possível de ser instalada, os secretários da época do governador Jaime Lernes, as pessoas que fizeram os contratos, que venham contar a realidade, nos trazer a realidade, trazer esses contratos. Porque hoje os contratos, aliás, hoje, a última cópia da CPI implantada em 2003, que foi executada nessa casa, as cópias da CPI do pedágio foram encontradas lá em Brasília, no Tribunal de Contas da União, utilizadas pelas concessionárias de pedágio para defender eles das acusações que eles vinham sofrendo. Então, são fatos que nós precisamos apurar. Quanto às declarações do presidente, eu entendo que ele colocou o seu ponto de vista e nós temos que respeitar. Mas eu discordo dele, eu acho que nós não podemos pré-julgar. Se no passado não der o resultado, as CPI realizadas, eu acredito no ser humano, acredito nesta casa, e acho que nós podemos, sim, fazer uma ótima CPI, desde que nós tenhamos ela implantada e tenhamos argumento e tenhamos também apoio da Assembleia Legislativa para contratar uma boa assessoria. Eu, alguns meses atrás, contratei um cidadão por quatro meses para fazer esse trabalho, tive problema já na Assembleia. Então, vejam vocês que nós estamos realmente amarrados. Vamos esperar que ela aconteça. A hora que você propõe uma CPI, tem que se ter todo o cuidado possível, porque a hora que você propõe uma CPI, você deixa transferir para a população que você vai dar solução definitiva para aquele problema. E depois, no relatório, frustra a população, porque o relatório, às vezes, não dá, só aponta a solução, mas não é a solução. Então, eu disse aqui aos senhores deputados que todas as CPIs propostas pelos senhores deputados terão o amplo apoio da presidência para ter uma boa assessoria jurídica, para que eles façam um excelente trabalho na CPI, como muitas CPIs ocorreram. Agora, aqui teve CPIs, e aí estamos falando da questão da CPI do pedágio, e eu entro na questão, porque nós já tivemos aqui na casa duas CPIs do pedágio e uma CI. E quando proposta a CPI do pedágio, deixa transparecer para a população que é a solução. E nós sabemos que a CPI pode apontar caminhos, mas não é a solução. Porque com a própria justiça, veja, teve duas CPIs, uma CI, teve o Requião na justiça e não conseguiu anular os contratos. Então, nós temos que ter o cuidado para não atrair uma falsa expectativa para a população. Nós podemos fazer uma CPI, ela fazer um excelente trabalho, mas nós não podemos vender para a população que nós vamos poder extinguir os contratos das concessionárias. Porque quem determina a extinção dos contratos das concessionárias é a justiça. E já foi entrado na justiça e não se conseguiu a extinção desses contratos. E aí fica a péssima interpretação de que os deputados fizeram um relatório conivente com o preço do pedágio.